A CIDADE NO BRASIL Tem horas que mexer só piora É Eu já tô cansado de resolver problemas Eu acho que é isso, tirando a banda Cada um no seu quadrado Mas radical assim? Eu concordo Misturar demais não é bom não É bom ter pouco mais de espaço Fato A gente já divide muita coisa nesse colégio Vocês que tão dizendo? Tá tristinha? Eu já cansei de falar que eu não sou nadainha Tá tristona? Cala a boquinha, cala Se você me falasse o que tá acontecendo Ia facilitar a sua vida, Roberta Tá bom, eu falo Sabe o que que é? É que Eu cansei de usar a taxinha Então agora eu só quero usar lacinho cor de rosa Fala sério Eu tô daqui preocupada e você zoando a minha cara? Ué, eu já disse que eu não vou falar Você quer que eu invente? Eu sei quando você tá mentindo Tá? Você é muito ruim nisso Eu não sou ruim em nada que eu faço Será? Eu saberia na hora uma invenção sua Quer saber do que mais, Roberta? Você não quer falar e eu não quero saber Jura? Eu cansei de mendigar Tá? Você fica aí cheia de razão e não quer dividir? É problema seu Eu sei muito bem que o problema é meu Ok Eu encaro isso Fica aí com o seu super segredo Ô, garota, você tá me enchendo a paciência Eu já disse que eu não quero ajuda Como já diria o Tomás A gente é rebelde E não a liga da justiça Finalmente alguém entendeu isso Eu só achei que a gente era amiga de verdade, Roberta Ficou com saudade? Nunca O que você veio atrás de mim, então? Se deu mal Eu? Tem mais alguém aqui? Eu tô muito bem Desce do salto Não, quem usa salto é aquela tua amiguinha, Alice Ah, esqueci Ela não é mais sua amiga O Jonas descobriu tudo Isso não muda nada, Roberta Claro que muda Eu ainda sei do segredinho da mãe do Pedro, lembra? A história da gravidez foi pra desviar a atenção E também serviu pra você terminar com o Dieguinho, claro Tá, mas agora você vai se ferrar, pô Não, não vou Isso é problema meu e você não precisa se preocupar Essa história não vai durar pra sempre Enquanto durar eu me divirto Nem você tá se divertindo Quem disse? Só se você curte viver de migalha Eu curto zoar com a cara dos teus amiguinhos Sabe o que vai acontecer com isso tudo acabar? Você vai se apaixonar por mim? Nem no meu pior pesadelo Você ainda vai comer na minha mão, Roberta Tá pra nascer o homem que vai fazer isso É, porque o Diego... O Diego me amava Ele me respeitava, me entendia, me dava espaço Você é um imbecil que não enxerga o óbvio O óbvio é que eu te amo, Roberta O óbvio é que eu te odeio e você nunca vai ter uma chance comigo Isso sou eu que sei Eu que sei Porque esse seu circo só serviu pra afastar ainda mais a gente Porque nem sua amiga consegue te atuar A Alice tá vindo Faz o teu show Sem beijo Eu odeio você perto de mim Satisfeito? Sabe que eu sempre quis te fazer uma pergunta? Começou O que você usa nesse seu cabelo aí? Shampoo Que tal um pente? Se você for pra alisar as suas ideias Um creme ia bem também O garoto, você tá querendo levar um tapa? Olha que eu pareço fraquinha, mas eu não sou É fracona? Eu sou determinada E chata E você é insuportável Eu já tentei mudar de quarto Alguma sorte? Não Que pena Também acho O garoto, meu vidro não é pinico, tá? Nem meus olhos Me provocando Ai, agora eu fiquei tensa? Tô te avisando, garota, para com isso Para você Hum, coisinha cor de rosa Coisona preta Ei! Fala sério que vocês iam brigar Ela que começou Eu tava deitada Eu tava saindo do banheiro Quem ficou falando do meu cabelo? Ah, de qualquer outra sonda é proibido com você Vocês duas mudas! Agora! Isso Muito bem E? Você veio aqui pra? Pra chamar vocês Pra? O Jonas quer falar com a gente A gente quem? Ele quer falar com todo mundo Todo mundo? Tipo, o colégio inteiro? Acho que sim E agora? Já Mas você sabe por quê? Pelo jeito ninguém sabe Que a histéria Pelo jeito a parada é séria, né? Tá aparecendo Será que aconteceu agora? Tô no escuro igual a você Caraca, o João não tava brincando mesmo? Tá o colégio em peso aqui, irmão Ministra Tô laçando nada disso Nem eu Eu chamei todos os alunos aqui Porque o assunto é muito sério O que que tá rolando? Vamos descobrir agora Eu quero saber Quem aqui no meu colégio Está comprando drogas desse rapaz? Vamos Vamos Eu quero respostas Se o Henrique tá vendendo drogas aqui dentro Alguém está comprando Quem? Bom Eu não uso E eu também não sei ninguém aqui que usa Pô, galera Eu também tô fora dessa Tá? Tá, eu também não sei de nada, hein? Meu problema era com a bebida Eu me tratei E eu quero distância Doutor Jonas Eu nem sabia que rolavam essas coisas aqui Ah, isso também é novidade pra mim Pai, eu tô surpresa Acho que como a maioria aqui Eu garanto que nem todos estão surpresos, minha filha Infelizmente Ah, e seu Jonas Eu sei que a gente tem nossas diferenças Mas quero que você saiba que eu não tenho nada a ver com isso E nem conheço quem tem Eu acho que quem usa drogas tem que se tratar Mas eu não tenho prova contra ninguém aqui Por enquanto eu vou acreditar em vocês Podem ir Mas ainda posso querer conversar Bom O restante fica Fica Tô bem nervoso com isso Quem será que tá usando droga, hein? Gente, sem noção, né? Eu posso ter feito muita coisa nessa vida Agora droga, nunca Uma furada A pessoa acha que fica criativa Que fica inteligente Fica é burro Ainda perde a noção do perigo Ah, eu não sei por que Atrai tanto usar droga Não, eu posso falar da bebida Que é uma das portas, né? Ah, o cigarro também Então é antigo fumar, né? Bom, eu bebia porque era tímido Queria chegar nas garotas E eu não tinha coragem Com quantos anos você Ah, eu tinha uns Treze anos É isso, meu filho Começou cedo, hein? Bom, eu tinha amigos que bebiam Pra assistir aula Eu conheço muita gente que se droga Lógico, né? No meio da sua mãe Não, não tem essa de meio O povo se droga, ponto Será que ninguém se toca Que isso pode ficar sério? Eu achava o máximo beber Ficava cheio de coragem O mundo era meu Quem usa droga sempre se acha Eu tenho pena Pena? É, eles sofrem depois Depois? É, tipo a minha doença Como todo vício Tudo no início é alegria, né? A chamada faz namoro com as drogas É, a rapaz usa droga Pensa que tá no recreio, né? Exatamente, Tomás É, de recreio não tem nada E depois vem a parte caverna, né? Pior que vem Se a gente fizesse uma campanha Contra as drogas A gente pode usar o show, né? Pra dizer que droga não é legal Quando a banda tiver mais público, né? Qualquer público precisa ouvir isso Ah, legal Vamos seguir com essa ideia Eu posso ajudar Ah, valeu Muito obrigado Mas da banda você fica de fora E aqui no colégio? O que que tem? O que que a gente faz? Não faz nada Como? Deixa que o Jonas resolve essa parada Eles tão falando da campanha, Bíblia Bom, só o fato da gente não usar já ajuda, né? Ah, não ajudou quem tá usando E a gente saiu da sala cedo demais Pra saber o que aconteceu Até um dele saiu da sala de estar Um eu sei quem é Ué, sabe como Pelo jeito dele O Guto Exatamente Gente, eu nunca vi nada É, porque ele sabe como fazer Pra gente não perceber E eu aposto todas as minhas fichas Na Sossô Tá maluca? Sempre fui Por que você acha que a Sossô usa? Ah, porque ela tem um jeito Meio estranho às vezes É verdade E ela tá sempre com um problema no nariz Caramba, mas ela fala que é rinite Crônica, né? Será que o Jonas vai fazer? Não disse que a Sossô usava? Ah, a Sossô ainda vai Mas a Luísa, com aquela carinha dela E aí disse que tem muita gente No terceiro ano também Nossa, o Jonas deve tá boladão, né? Todo mundo tá bolado Eu fiquei de cara Mas acho que tá de bom tamanho É, de ótimo tamanho Na medida Ficou pessoal, né? Sempre fui Eu sei Tava bom demais, né? O quê? O clima Deixa os dois, Alice Exatamente Apaga a gente Acabei de deletar Peraí, Diego Eu vou com você Vem E nós, baby O que você? Tá bom Tava bom demais pra durar, né? É, mas como você mesmo diz Não é mesmo? Tava bom demais pra durar Obrigado.